Fala galera do YouTube, quem fala é o Felipe, estou trazendo um vídeo para vocês de Minecraft, a série com o meu amigo Oi galera Então, e com o meu amiguinho do Luca? Oi Ele tem 4 anos Então a gente... A nossa plantação cresceu... A nossa plantação cresceu um pouquinho Daí, então eu vou coletar ela Espera aí, espera aí Antes eu vou fazer bastante pão Bastante O que eu tenho? O que eu tenho? Você colocou 2... Você colocou 2 estates de bone meal? Nossa, obrigada Então hoje galera Então hoje galera a gente vai fazer o que Felipe? Nós vamos terminar a piscina A gente vai terminar a piscina Para proteger nossa plantação, porque o zombie pode pular na seca, daí eu vou ficar mais irritado do que tudo Eu quero matar o zombie que nem o meu Mas eles não vão quebrar a plantação Não, eles podem pular É, vem coletar as plantas Não, coleta você Eu vou fazer este tipo Olha Já tem coisa que é bom Tem mais aí? Eu vou fazer... O que? É, a plantinha Como fazer este tipo aqui? Este tipo Vamos fazer bastante estique Galera, se eu estou indo um pouco devagar é que eu sou muito ruim com este craftinho aqui Para vocês Eu só estou fazendo... Porque eu gosto de vocês, vocês sempre ajudam Eu não sei porque eu estou tão quieto Você é quieto Ah, muito tempo para terminar Mas eu estou fazendo... Ah Você vai apanhar, né? Você pode bater? Por que? Eu vou te bater Vou bater em você, rapaz Por que? Você vai bater no meu cara? Você fez Senta! Vem aqui Sola, 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 sola que isso é bom para você Umb! Umb!! Umb! Umb! Erik! Galera, se você está tem uma de Bahruia aqui... Não é gente que ela vai se preocupa Porque ele está meio Aucr learning Haha Como é um pachão? Oh não, passe me bitte E de A gravel Como que a gente faz? Ah, galera, eu não sei como que ele tá esquecendo essas básicas do chogo Eu não sei, ó, tá aqui na colher de TV, vem pegar Dá pra eu aqui, eu tô aqui falando Vem aqui, eu tenho que fazer aqui, senão você vai apoiando a bunda Mãe, vem Como você vai fazer sem a count table? Buro Certo Junta tudo de alguma vez Vem 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 de um menino Come, come Tô comendo tudo Pega aí Vem Aponha a água Ah, rapaz Galera, a gente vai, a piscina a gente não vai terminar, depois a gente vai dar uma exploradinha, por aí a gente vai pegar a XP O poder, né? E depois E depois... E depois... E depois a gente vai terminar essas coisas aí que a gente vai fazer, a gente vai pegar a XP E aí E aí E aí E aí E aí Faz bastante, faz bastante Eu sabia Faz bastante Eu to sendo burro aqui Você não fez isso? Faz bastante, eu vou Não, eu to sendo burro É, faz bastante que eu vou pegar Eu vou pegar XP porque a gente vai fazer Depois a gente vai pegar Obesidium É, é, Felipe Galera, no próximo episódio a gente vai pegar Obesidium Que na Obesidium a gente vai usar pra fazer o Nether portal O portal do Nether E a gente vai usar pra fazer a mesa de esquentamento Que a gente vai usar pra matar Wither Lembra que nós fez? Lembra? Que eu e você colectou Diamante Off camera A gente colectou Obesidium Ah é, a gente colectou duas Obesidium É, 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 sem ser na camera galera Desculpa que eu esqueci de falar Eu esqueci também Eu odeio Creeper Creeper feio Creeper feio Creeper feio Quem gosta de Creeper Eu odeio Creeper Eu odeio Creeper Como? Eles são tão bonitos Ele disse que os Creepers são bonitos Ah tá Ai galera, hoje no canal vai ter O outro episódio Do Minecraft The Walking Dead O que? O que? O que? O que? Eu mato a Spider Eu mato a Aranha O que? O que? Me dá, me dá O que? O que? O que? O que? O que? Eu vou fazer uma chave Eu vou pegar essa chave A gente precisa de água pra colocar aqui, ó. Agora, agora, agora... Eu tenho um balde. É, pega o balde e coloca a água aí. Eu acho que ele pode precisar. Não, mano. Eu tenho balde, acho que o meu é o... E se não tiver, você faz balde. Aqui, ó. Três baldes. Eu tenho? Tô fazendo... Eu tenho, não precisa? Não, tô fazendo... Ah, eu tenho balde. Eu não preciso fazer balde. Quantas madeiras você precisa? É... Não só, eu peguei tanto que precisa. Não sei. Eu vou pegar umas... Dez. Porque cada madeira te dá quatro. Então vai ser quarenta. Porque é dez vezes... Não, mas... Mas não vai ser suficiente. Não, mas dez vezes o quatro? Não, mas não vai ser suficiente. Vamos ver. Hã? Como você não vai ser suficiente? Lembra aquele tantão que eu fez antes? Mas cada stick dá pra... Dá mesmo. Sabe aquele tanto que eu fez antes? Olha o que fez. O tanto. Olha o quanto que eu fiz antes. Tem. E tudo isso eu tenho. É, é, é... Dividir e dá pra mim também. Tá. Acho que eu precisar. Eu precisar de bastante. Tá aqui no seu. A gente precisa de bastante comida. A gente não vai comer carne nessa série, né? Por quê? Porque carne não é saudável. Triste. A gente só vai comer... Não, eu vou comer carne essa vez. A gente só vai... A gente só vai comer cenoura, batata. Não, eu só vou comer... Vou comer... Não, 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 não. Posso não, minha mulher não deixa não. Não vou não. Posso não. Filho, que eu vou te dar e eu vou pegar... Obsidian. Não precisa. Só pra... E aí, madeira. Que é madeira? É, faz a... A... Seu que é... Tá. Aqui, ó. Tá aqui. 4. 1. Só para aí. Ah, eu tenho uma craft inteira aqui. Eu vou pegar... Eu vou pegar... Qual é o nome? O... Eu vou pegar o besidio. Tá. É, Filipe, eu preciso de ajuda. Ah, muita. 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 Tá tirando de aqui. Ah, atinei no seu. Para de tirar a pasta. Ah. Para. Ah, não. Não. Matei. Quase morri. Olha. Pode bater a pasta. Põe a pasta. Vai, meu irmão. Se quer apanhar a... Se quer apanhar? Para. Vou morrer. Para. Hum. A gente precisa de... Quantas obsidias a gente tem? Quatro Não, mas aquele quatro é pra Enchanted Table Então eu vou... Dez aqui Dez aqui Eu já peguei três A gente já tem as coisas pra Enchanted Table Eu só? Não A gente só precisa de livro Que tem naquela vila que eu fui No último episódio Tem uma vila que foi no último episódio Eu te levo depois Eu te levo e deixar Eu só... O que? Tem coisa bem aqui Mas tem uma vila aqui perto E tem bastante Eu só preciso de um livro Daí... Ali Chega aqui Ah, eu tenho cor de barco No meu bolo Ah, sim Eu tenho quatro Eu tenho sete Preciso de três Eu vou... Daí a gente vai ter o suficiente Então galera Eu vou terminar o vídeo por aqui Se vocês gostaram Deixa um like Fui Tchau Tchau Tchau